Eu sou o Thales, sou engenheiro de software aqui no Nubank, focado no desenvolvimento do aplicativo Android. O Nubank é uma empresa mobile first. Todo o contato que a gente faz com o nosso cliente é primariamente pelo nosso aplicativo. Então ser um engenheiro aqui que cuida do desenvolvimento do aplicativo faz com que você participe de todas as áreas da empresa. Então você passa a conhecer o produto muito como um todo e você realmente se sente dono desse produto. O processo seletivo tem basicamente quatro etapas. A primeira é a gente vai filtrar pelo currículo, experiência. A segunda etapa é uma ligação. A terceira etapa seria um exercício, você tem um tempo para entregar. E aí depois disso, cara, passando daí é praticamente a sua alegria. Você vai vir aqui mostrar o exercício, vai ter chance de conhecer a empresa. Eu lembro que eu não tinha feito muito teste. E aí falaram, ó, o exercício que você entregou quase não está testado, cara. Você não quer pôr um pouco mais de teste? Nessa hora eu falei, aí... Tá, eu quero. Entreguei o exercício e fiquei super ansioso, né? Eu falei, eu estou na faculdade ainda, tem essa restrição. Eles falaram, cara, vamos entrar como estagiário, a gente elabora isso. Eu falei, pô, claro, estava louco para que acontecesse isso, né? E foi o começo da minha história aqui no Nubank. Eu sempre gostei muito de jogar bola, acho que é a minha grande paixão. Mas nos últimos três anos, meu grande hobby é a minha filha. Ficar com ela em casa, ou ir no parque, passear, colocar fantasia, fazer cabana. Acho que ela é o meu grande hobby, a gente. Para quem quer entrar aqui, eu falaria, primeiro de tudo, estuda. A gente é muito focado em qualidade de código. Então, a gente sempre está de olho em quem tem uma arquitetura muito boa, tem um olhar muito crítico. A gente quer uma pessoa que vá continuar essa cultura que a gente tem de... Quero dar a melhor experiência possível para o meu cliente. Quero dar a melhor experiência possível para o meu cliente.